O objetivo é enriquecer ainda mais o conhecimento teórico em sala. Então, em sala, nós estudamos sobre as fontes históricas, fontes históricas escritas, orais, materiais, e aqui eles puderam vivenciar essas fontes através desses objetos antigos. E toda a comunidade ajudou para que isso acontecesse. Então, os pais enviaram aquele objeto de casa, que eles têm a maior estima, né? Esses objetos foram analisados a partir dos estudantes e houve muita troca de conhecimento através da observação e da comparação dessa tecnologia antiga com a atual. E quais os objetos escolhidos em épocas, as datas dele e quais os tipos? Certo. Aqui tem uma grande diversidade. Relacionado à tecnologia, tem bastante máquinas fotográficas, filmadoras. Uma mais antiga é uma máquina de 1930, ainda uma máquina de fole bem rara. Então, nós temos também a questão das fontes históricas, materiais, que são os moedores de café, que fazem parte da cultura da nossa cidade. Temos também as machadinhas indígenas, que também é uma preciosidade aqui da nossa região. E vários outros equipamentos, como máquinas de costura, rodas de fiar. Temos também os documentos, que seriam as fontes históricas escritas. Então, nós temos fontes ali bem antigas, cheques antigos, IPTU de Juara de 2000. Então, nós temos muita fonte histórica da nossa cidade. E a idade desses alunos aqui que participaram? Os estudantes são do quinto ano e eles têm ali entre 9 e 10 anos de idade. Eles que realizaram, estudaram toda a parte teórica e organizaram a feira e ainda atenderam as outras salas. Porque nós tivemos a visita das outras salas e eles que explicaram, estiveram ali lado a lado com os outros estudantes. É todo o trabalho feito, nós temos aí dentro do DRC, o nosso documento que rege o nosso currículo escolar. Nós temos algumas habilidades para ser propostas durante o ano letivo. E essa habilidade vem trazendo, falando sobre fontes históricas, contexto histórico. Aí fazemos todo esse planejamento, essa organização. Aí surgiu-se a ideia do projeto com a professora, trazer, quando a gente fala em história, trazer principalmente a história local. Então, cada um contribuiu um pouquinho com o seu contexto histórico. É trazer uma máquina fotográfica. É algo assim, muitos alunos, hoje nós temos alunos que são digitais, mas trouxeram muito material analógico. Eles conseguem se encontrar dentro da história e verificar o passo a passo, para chegar até onde nós chegamos hoje. O uso de um celular de tela digital, antes de uma máquina fotográfica. A importância, a qualidade de imagem, a qualidade de som. Então, vê que ao longo do tempo vem evoluindo. Então, isso é algo gratificante para os nossos estudantes, porque eles conseguem ver de forma material. E a escola tem essa preocupação de não trazer só algo contado e escrito. E quando a gente faz um evento desse, você consegue lidar com o real, com o concreto. E isso possibilita uma reflexão melhor para eles. Então, como que eu acho que é uma forma bem legal de mostrar as coisas do passado, eu trouxe, tipo uma sanduícheira, no caso um bauru e umas lampinárias. E trouxe uma câmera fotográfica um pouco antiga. Isso para poder resgatar a história passada, na época dos seus pais. Hoje, não é tradicional você ter isso. Como que você avalia? Ai, tipo assim, é bem legal trazer isso aqui. Como nós crianças estamos acostumados com a atividade, isso aqui é bem legal. dar uma olhada, que as coisas hoje em dia não eram como antes. Antes tinha que fazer um monte de coisa, agora é quase tudo na mão. E agora tem muita coisa elétrica, igual você falou do processo para fazer o bauru. Você pode mostrar aí para a gente o que você trouxe, como que era feito antes? Posso sim. O bauru, ele é tipo, a gente pegava um pão, fazia que nem um misto quente. Só que aí aqui era muito mais diferente, que é nós abrir aqui. Aí a gente colocava o misto e colocava no fogo assim. Hoje em dia não é mais isso que tem a nova sanduícheira. Aí é só fechar assim, deixar alguns minutinhos e já fica torrado. Antigamente as coisas eram um pouco mais difíceis. E fica mais gostoso aonde? Aí ou na sanduícheira elétrica? Para mim os dois é gostoso. Moedas antigas, que eram usadas bem no passado. Não é as moedas que a gente está acostumado hoje em dia como real. E aonde você conseguiu essas moedas? Eu consegui elas do meu bisavô. E aí há muitos anos atrás, o pessoal está olhando. E como vocês veem a diferença antiga para essas que a gente tem hoje? É, por causa que antigo as coisas eram bem mais difíceis do que hoje em dia. Hoje em dia tem a tecnologia. Hoje não se vê tantas moedas, mas a questão digital. É, como o Pix, o cartão. As coisas são muito antigas, né? Então, é difícil de ver ultimamente e é muito raro de ver isso daqui ultimamente. Então, as coisas de hoje em dia, em cooperação isso daqui, são muito diferentes. Não dá para ver isso daqui hoje em dia. Mas, é uma coisa simples de falar. Que as coisas são diferentes, mas se a gente vê direito, tem uma comparação meio que um pouco. Tchau, lindo ano C! Escola do Cidador José Pedro Dias!